Gente, então é o seguinte, criatividade, criatividade é uma coisa que às vezes a gente sente que flui muito, às vezes a gente sente que trava, muitas vezes você fica assim, nossa, parece que eu sou uma pessoa muito criativa, tenho muitas coisas, muitas ideias, de repente num outro momento, você fala, puxa, o que eu faço agora, como que eu posso ter aquelas super ideias novamente, preciso para eu fazer um trabalho, para eu fazer o desenvolvimento da minha arte, seja para uma encomenda, ou simplesmente para algo que eu queira criar. Então, quando você tem que fazer um trabalho, você vai buscar os seus recursos para poder desenvolver uma ideia, para desenvolver uma linguagem, para entender como que você vai representar aquilo visualmente, mas o que acontece? A gente sabe, a criatividade, gente, ela é sim uma coisa muito, ela é muito dinâmica, ela precisa também de uma dinâmica, e esse sentimento de, puxa, agora eu tenho, agora eu não tenho, será que agora eu vou ter, eu vou ter, vou ser genial o suficiente? Muitas vezes a gente pensa isso, né? Puxa, eu não sou genial o suficiente para tal coisa, ou para tal outra coisa, né? Mas, o que acontece? Não existe, eu vou dizer aqui já logo, por mais que a gente esteja falando de bloqueios e desbloqueios criativos, não existe resolver isso para sempre, em que sentido? No sentido de que isso possa ser alguma coisa estática, perene, que você resolveu e agora para sempre você é criativo, criativa, e você nunca vai ter dúvidas sobre sua criatividade, você nunca vai questionar sua criatividade, e você nunca vai querer ir além porque alguma coisa ficou perene a partir de então. Eu não conheço isso, uma coisa que se resolva assim para sempre, a gente sempre está em evolução, em crescimento, então em cada momento da sua vida você está lidando com uma coisa, então isso é realmente muito mutante, né? Não tem essa parte de ficar uma coisa estagnada para sempre, mas, ainda assim, apesar de não haver isso dessa forma, acontece uma outra coisa, que existem práticas, sim, para você, que você pode manter, para te ajudar a tanto você não se angustiar no momento que isso aconteça, ou caso isso ocorra, e também conseguir, ainda assim, ter boas ideias, ter recursos para lidar com aquele momento, e ultrapassar aquilo que às vezes pode ser uma falta de óleo na engrenagem, né? É uma imagem para a gente ter aqui, mas é para você poder ultrapassar esse momento, então, porque a gente sabe que na hora que tudo vai bem, que tudo tem várias ideias, que você vai conseguindo resolver aquilo, é muito mais tranquilo, mas eventualmente isso sim trava, isso aqui buga, né? Ao lidar com isso, então, sabendo que a coisa às vezes é de mais, às vezes é de menos, como a gente lida com a criatividade? Porque a criatividade, a gente tem como senso comum, uma palavra que vem assim, que é liberdade, essa coisa de, uma pessoa, liberdade que livre, liberdade é um senso muito comum sobre essa, sobre a palavra criatividade, sobre a criatividade, então, mas acontece uma coisa aqui, gente, que é assim, a melhor forma, olha que coisa mais contraditória, aparentemente contraditória, mas vocês vão ver que isso aqui faz bastante sentido, que é assim, para a criatividade, a melhor forma de lidar com ela, né? O que a gente precisa, para a gente entender a criatividade, a gente precisa de fronteiras. Nossa, mas como assim, né? Porque se eu tenho uma liberdade muito grande, né? Eu sinto que parece que quem é muito criativo é muito livre, mas como assim fronteiras? Olha só, vamos pensar junto aqui, quando alguém é muito criativa, muito criativo, o que acontece? A criatividade, ela é, acontece dentro de um contexto, você é criativo num contexto, né? A criatividade, ela precisa do contexto, olha só, por exemplo, o que é o contexto? O contexto, ele é um relacionamento, coisas que estão interligadas entre si, vou explicar mais. Por exemplo, a linguagem, quando a gente fala português, e a linguagem, ela tem um contexto, ela tem uma gramática, Então, uma fala criativa é uma fala, ela, por exemplo, é uma fala que ela está respeitando ou brincando com a gramática. Então, uma pessoa vai lá e faz uma brincadeira com a linguagem, a gente entende porque está dentro de um contexto. Então, isso tudo, né? Não é uma coisa do nada. Se eu começar simplesmente a fazer sons aleatórios aqui, que vocês não compreendam, por exemplo, Isso vai ficar uma coisa, vai parecer uma manifestação caótica e não uma manifestação criativa, necessariamente. A não ser que vocês entendam, de alguma forma, qual é o contexto. Então, percebem isso? Então, como o contexto, ele faz diferente. Quando alguém faz uma piada, olha só, vou fazer um exemplo de uma piada ou de uma coisa que a gente dá risada. Criança, né? Criança, a gente costuma rir muito, né? Porque a criança faz umas brincadeiras, usa um jeitinho de palavra, de jeito e de gramática, que muitas vezes é engraçado para a gente. Porque você fala, nossa, que genial! Olha só, uma vez, né? Eu dava aula em uma... Para a gente ter essa coisa do contexto, né? Eu dava aula em uma escola de... Uma escola bilingue. Eu dava aula de música para criancinhas ali de educação infantil. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei ali na escola, na aulinha e tal, e aí eu perguntei alguma coisa para eles, né? Para as crianças, e aí um dos menininhos... Acho que eu perguntei alguma coisa assim, ah, quem... Era em inglês, certo? Então, eu cheguei e falei assim, quem quer fazer... Quem quer cantar a música? Eu não lembro que música que era agora. Quem quer cantar a música, sei lá, vamos supor aí que seja do Batman. Eu cantava a música do Batman com ele. Aí, quem quer cantar a música do Batman? Aí, o primeiro, virou e falou assim, me. Aí, assim, crianças brasileiras que falavam inglês no contexto da escola. Não falou me, né? Significa eu. Aí, o segundo falou, me too, que significa eu também. Só que too, em inglês, também é dois, certo? Né, gente? Não nesse caso, né? Too, eu também. Mas too, soa parecido com dois. Aí, quando você fala... Aí, o terceiro virou e falou assim, me three. Querendo dizer, eu também, também, né? Eu três. E aí, aquilo fica muito engraçado, porque quando você fala, nossa, me three, fica cômico para a nossa... Cair na risada e tudo mais. Aí, o professor que estava na classe, porque para ele era muito lógico, que era eu quero, eu dois, eu três. Eu também, eu também, também, enfim. E aí, foi muito engraçado esse momento. Mas, assim, é uma situação engraçada, uma situação engraçada também para quem fala português. E aí, por aí, vai... Essa questão mesmo de a gente achar engraçado e achar criativo alguma coisa que seja relativa com o contexto. Então, a criatividade, a gente... Então, quando a gente pensa em... Então, a gente está aqui falando de bloqueio criativo, desbloqueio criativo. É muito importante a gente não perder de vista que quando você... A criatividade, ela tem a ver com o contexto. É um tipo de relacionamento, assim como a linguagem. Tá bom? Então, vamos lá.